Estamos em Alfama, no coração de Lisboa. Ali fica ao largo de São Miguel e aqui deveria ser um museu judaico. Em 2016, a Câmara Municipal de Lisboa criou a taxa turística. Um euro por noite, por dormida, em Lisboa. Em 2016, ainda não se sabia o que se ia fazer com o dinheiro, mas esta foi a primeira promessa, o Museu Judaico de Lisboa. Seguiram-se outras. O Museu das Descobertas, o Palácio Nacional da Ajuda, mas este era o primeiro projeto. Como veem, não há nenhum museu. Os moradores não quiseram, as entidades públicas não deixaram, o projeto era ilegal. Foi mandado parar. Não há museu, há ruínas e há ali atrás uma parede que ameaça ruína e segurança de quem passa. Esta foi a primeira promessa para a taxa turística. E aqui não está o museu, está apenas um conjunto de ruínas. Bem no centro de Lisboa, em Alfama.